Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito E aí DJ Dudu Pérez, Ronaldinho moleque chave no retorno 2019, liberdade dos irmãos, tipo como? Cheguei de tome no peito, mantendo respeito Na grande São Paulo é sem vacilação Quer chegar, chega direito, mas daquele jeito Sem simpatia e sem emoção Oi, acelera os foguetes, triunfo, party blade Foi eu que conquistei, não foi papai que deu não Oi, seleciona as gatas, que o destino é praia A família tá bem em casa, tudo tranquilão E aquela que dá prazer, tá tendo pra escolher Oi, tem vida mais barata, mas não presta não Amizade de dinheiro, tô longe meu parceiro Quero os de verdade, pronto pra missão Oi, pronto pra missão Oi, pronto pra missão Eu tô tranquilão, com os menino bom Qualidade no som, atividade mão Pois é, já que tá bom, estoura o xandão É a comemoração da liberdade dos irmãos Tá bom, tô tranquilão, com os menino bom Qualidade no som, atividade mão Pois é, já que tá bom, estoura o xandão É a comemoração da liberdade dos irmãos Tá bom, tô tranquilão, com os menino bom Qualidade no som, atividade mão Pois é, já que tá bom, estoura o xandão É a comemoração da liberdade dos irmãos Tá bom, tô tranquilão, com os menino bom Qualidade no som, atividade mão Pois é, já que tá bom, estoura o xandão É a comemoração da liberdade dos irmãos Tá bom, tá bom Esse é o Duduzinho Pérez O cara da evolução Copia É a comemoração da liberdade dos irmãos 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 É a comemoração da liberdade dos irmãos